7 Táticas de Marketing que Geram Resultados Rápidos Olha, vou pregar sobre o poder da estratégia de marketing de longo prazo e SEO. E não se preocupe, embora eu ame SEO, não vou focar nisso porque sei que o SEO leva mais tempo para obter resultados. Não significa que você não deva fazer, mas às vezes num negócio, você só precisa de resultados agora. Então, vamos mergulhar em algumas estratégias que funcionarão. Número 1. Lance um programa de referência. Você sabia que um cliente indicado é 18% mais fiel do que um cliente adquirido por outros meios? Essa confiança é muito importante quando se trata de construir fidelidade à marca. Pense na sua rede. Se você conhece algumas pessoas, e você conhece algumas pessoas que podem conhecer outras pessoas, então você tem que acessar sua rede. Um programa de referência pode promover sua marca rapidamente e incentivar as pessoas a fazê-lo. Trate-o como uma parte importante do seu arsenal de marketing e ajude-o a gerar mais publicidade. Minha agência de publicidade, NP Digital, oferece diferentes tipos de parcerias, incluindo indicações, e fazemos isso com outras empresas, e é uma grande fonte de nossa receita. Gera milhões e milhões de dólares por ano. E o que fazemos é direcionar leads para outras pessoas, e eles dirigem leads para nós. Esse é o exemplo de um programa de referência. Outra versão disso é apenas um programa de afiliados. Você pode usar muitas ferramentas por aí, como ResOffers, para criar programa de afiliados ou Ambassador. Isso também pode ser sua versão de um programa de referência. Ou você pode fazer combate corpo a corpo, como fazemos em nosso desenvolvimento de negócios. E como já mencionei, gera milhões e milhões de dólares em receitas. Não vou compartilhar um número específico, mas não é um milhão de dólares. É muito mais do que isso. Super eficaz. Tática número 2. Crie um calendário de conteúdo. Quer se preparar para o sucesso daqui pra frente? Um calendário de conteúdo pode ser a peça que está faltando. Um calendário de conteúdo pode servir como uma espinha dorsal estrutural. Para toda a sua estratégia de blogging, você pode usá-lo para planejar conteúdo, colaborar com sua equipe, acompanhar as datas de vencimento e mapear quando você vai postar em determinados canais. Pode parecer que seria necessário muito brainstorming e toneladas de ideias diferentes. E terceiro, descrever cada parte do conteúdo que você vai fazer. Mas, na realidade, pode ser tudo feito em uma hora. E um calendário de conteúdo pode ajudar a agilizar todo o seu processo de criação também. E, ao criar um calendário de conteúdo em si, pode não gerar resultados imediatos. Ele te prepara para que você seja consistente com sua criação de conteúdo. Tática número 3. Use o Vista Create. Quer fazer postagens sociais incrivelmente bonitas e incrivelmente rápidas? O Vista Create é uma ferramenta incrível que tenho usado ultimamente e que realmente me ajuda a criar conteúdo de ótima aparência em questão de minutos. E a melhor parte, você quase não precisa de experiência em design. Você pode escolher as cores, objetos e fotos. E editar tudo com a ferramenta de remover fundo. E fazer tudo parecer coeso. Você pode animar tudo e incluir toda a informação que você precisa em suas imagens. Há mais de 70 mil modelos, 70 milhões de ativos criativos e toneladas de recursos incríveis que adoro usar o tempo todo. E posso criar anúncios incríveis que parecem ter levado horas para criar. Feitos em alguns minutos. Usando a ferramenta também. Olha, o marketing de rede social tem tudo a ver com recursos visuais. E se você não fizer um bom trabalho com esses recursos, não vai conseguir o engajamento que deseja. Então suas imagens devem ser bonitas. Tática número 4. Forneça uma ferramenta gratuita. Olha, realisticamente você pode nunca querer acompanhar todo o conteúdo que está sendo criado em seu ramo. E é difícil fazer isso. Você não pode blogar 10 vezes por dia. Nem ler 10 posts de blog por dia. Não pode estar na rede social o tempo todo. Por isso é difícil acompanhar o conteúdo. Seja do lado da criação ou do lado do consumo. Mas sabe o que as pessoas adoram? Ferramentas. Minha ferramenta, o Ubersuggest, tem mais de 20 mil backlinks naturais. Ela gera, literalmente, mais de 2 bilhões de visitantes por mês. Mas como, você pode perguntar? Bem, é porque forneço a ferramenta, principalmente de graça. Em um ponto, era puramente de graça. E, se você não tem tempo e energia para criar uma ferramenta gratuita, como o Ubersuggest, e dedicar tanto tempo e atenção a ela, Você pode ir a sites como o Cold Canyon e comprar uma ferramenta para a sua atividade. Por 10 ou 50 dólares, eles permitem a etiqueta branca. E você a coloca no seu site como se ela fosse sua. E é uma das maiores estratégias que eu usei para fazer crescer a minha agência, NP Digital. Estamos entre as 21 empresas com crescimento mais rápido, de acordo com a Enki Magazine, há alguns anos. E a forma como conseguimos foi distribuir uma ferramenta gratuita. E essa ferramenta nos gerou 40% dos nossos clientes de consultoria. Tática número 5. Faça suas postagens nas redes sociais em lote. Com base nessa dica de calendário de conteúdo, essa é uma das melhores maneiras de economizar muito tempo. E ter certeza de que seus posts vão bombar. Durante o momento certo em que todos estão online. Postar em lote é essencialmente o agendamento de postagens com antecedência. Você pode agendar as coisas por uma semana. Às vezes por mais tempo, dependendo da plataforma. Assegurando que você esteja sempre online. Mesmo quando na verdade você não está. Você pode fazer isso através do Buffer, Cutsuite e há várias ferramentas que te ajudam a fazer isso. Mas não se preocupe com o que postar e com que frequência. Você já tem isso sob controle, quando se trata de postar seu conteúdo em lote. Porque falamos sobre calendários de conteúdo anteriormente, certo? E descobri que quando as empresas postam seu conteúdo de rede social em lote, postam mais consistentemente e obtêm 27,2% mais engajamento de rede social. E é por isso que em nossa agência NP Digital, forçamos isso aos nossos clientes. É super eficaz. Tática número 6. Organize um sorteio. Quer um crescimento muito rápido? Então faça um sorteio. Pode ser a coisa certa para você. Olha, muitas empresas desprezam sorteios. Eles pensam, olha, eu nunca vou ganhar. Eles são um monte de lixo, são uma perda de tempo. Mas por que empresas como o YouTube os fazem? Por que os faziam no começo? Isso mesmo, o YouTube faz. Mesmo quando você gosta de um evento como um jogo da NHL, como o Las Vegas Knights ou um evento de futebol. Eles farão sorteios na arena. Eles não fariam se não funcionasse. Você pode fazer coisas como oferecer um iPad grátis ou um computador. A lista é interminável. Pesquise seu público. Descubra o que você acha que vão gostar. E aproveite isso em seu sorteio. E você pode usar ferramentas como o ViralSweep para ajudar a fazer seu sorteio. É super eficaz. Dessa forma, você não precisa contratar um desenvolvedor. Tática número 7. Escreva sobre temas novos e empolgantes. Provavelmente, sua concorrência está lutando pelas mesmas palavras-chave e tópicos que você. Então, por que não vencê-los da próxima vez? Ferramentas como Exploding Topics podem ajudar a entender o assunto num primeiro momento. Antes que fique muito grande e saturado. E você pode capitalizar isso com seu público. Você também pode usar ferramentas como o Answer the Public para ver o que está na moda ali mesmo. E o Answer the Public tem um recurso de alerta. Depois de se inscrever, o uso é gratuito. E uma vez escrito, ele enviará por e-mail todas as mudanças para o seu ramo de atividade. Quais novas palavras-chave estão se tornando populares? Que as pessoas estão começando a pesquisar. E você pode usar isso para criar conteúdo agora mesmo. E pode usar ferramentas como o Obrusuggest e o IWriter para escrever o conteúdo para você. Então, você só precisa modificá-lo. E ele economiza uma hora do seu tempo. Agora, use essas estratégias para conseguir tráfego mais rápido. E não confie apenas no SEO. Se quiser que minha equipe ajude a implementar algumas delas, ou outras estratégias que usamos, confira minha agência NP Digital. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Conte as pessoas. Obrigado por assistir.